e aí estamos começando mais um vídeo aí mais uma promoção de veículos aí no nosso canal estamos aqui com essa blazer 2009 roteio hein olha que blazer bonita aí pessoal quatro pneus aqui vamos falar 80% bom pronto para viagem muita borracha aí e a cameletinha tá num preço bom viu pessoal não tá caro não bonitona olha lá essas blazer que entrou no lugar da veroneio né a lei a pintura dela impecável pessoal muito bom viu uma olhadinha aqui por fora já já nós filmamos por dentro vocês dá uma olhada e o preço dela tá excelente o preço dela tá muito bom olha os farol dela tudo novinho tudo certinho ó top viu ela mete não tem defeito a pintura dela é impecável boa de pintura deixa eu ver se tá aberto tá aberto ó a tapeçaria dela aqui ó muito boa ó não tem defeito nenhum volante dela não tá gasto nada ó tudo perfeito ó tudo perfeito mete inteira ó ó um somzinho básico aí câmbio manual ó os bancos dela tudo limpinho tudo higienizado boca mete completinha motor dela é 2.4 mas ela tem cento e cento e quarenta e oito cavalos uma trava elétrica ó que boa que ela é é inteira viu pessoal inteira mesmo esse carro aqui a tabela FIP dele custou uma média aí de quarenta e nove cinquenta mil reais a tabela FIP sabe quanto meu rapaz tá vendendo ela aí tá fazendo ela por quarenta e um mil reais não tá caro não quarenta e um mil reais um preço bom vamos senhor como é de boa estruturada motor flex ela é dois mil e nove vamos ficar com a caminhadinha senhor olha aí liga para mim no meu telefone olha aí ó ele quer saber como é que vai ser o anúncio aqui pessoa liga para mim eu já peguei o telefone aqui do dono do carro e siga a negociação do começo ao fim né não pessoal o valor dela é quarenta e um quem quiser comprar me chama no zap meu telefone vai tá na descrição desse vídeo aí eu gostei da caminhadinha viu a caminhadinha não tem defeito só pegar e viajar ela vale quarenta e nove cinquenta na tabela FIP e eu vou falar para você elas fazem uma média de dez e meia onze quilômetros na estrada eu já viajei com uma dessa aqui elas são em Colômbia não são gastadeira não média de dez e meia onze então se você quiser comprar chame eu no zap aí ela é flex viu dois ponto quatro chame eu no zap que eu vou estar junto com você do começo ao fim isso aqui é de um primo meu aqui e eu encontrei ele aqui no ferrão nem sabia que ele estava vendendo que é carro do uso dele então agora ele está vendendo aí quarenta e um mil real só me ligar chame no zap E aí E aí E aí E aí